Buenas pessoal, tudo beleza Tchê? Estou aqui com esta escandale em terça de voz, modelo Favo de Mel. Olha aí, são sete registros nas teclas né, e dois registros nos baixos. Esse é um acordeon, então é violín, sistema violín, que então não é oitavato. Ele possui três vozes, sendo o basson, que é a voz grave, e duas vozes do clarinete. Então uma voz seco, afinado né, bem parelinha, e a outra tem um pouco de brilho então, uma voz com brilho, que vai dar então o violín, aqui. Quando bota no registro dos dois clarinetes juntos, a gente pode ver que tem um vibrato, que é o registro violín, então né. É a mesma característica do que as todesquines Super 6 né, geralmente as todesquines não são oitavadas né. Então essa aqui tem a mesma característica então. aqui ó. Instrumento aí tamanho médio, tem 45 e meio né, centímetros, da primeira até até a última. Tamanho bem confortável aí, para quem quer iniciar os estudos né. O peso é bom também, um pouquinho mais que de 9 kg e meio. Então vale a pena para você que quer investir aí. Visite o meu site aí ó. Tá logo abaixo deste link aí né. Pode ver também os outros acordeons. Se tiver interesse pode me chamar no WhatsApp. Ok? Se inscreva no canal aí ó. Me dá uma força, tá bom? Vamos ouvir então o som, começando pelo Master. Essa cordeona. Vamos ver. Gretona bicha velha né tchê. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Som bem forte, né, bem firme? Vamos ouvir então o som do violino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Som do clarinete. Tchau, tchau. Bassão. Bassão. Tchau, tchau. Bassão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bassão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Feito, pessoal. Tá aí a cordona escandala, então, em terça de voz, sistema violín, né? Tá bom? Grande abraço a todos. Valeu, Tchê!